Saudações peregrinos, sejam bem-vindos ao Portugal Medieval, o melhor canal da era medieval. Podem me chamar de Beto, sou heraldófilo e arauto deste canal. E como você, um apreciador da história medieval. Hoje, em nosso vídeo, iremos conhecer mais sobre a nobre família dos Ferreiras. Se você acha que este vídeo merece um like, nós agradecemos. Se você ainda não é um peregrino em nosso canal, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Sejam eles Pereiras, Costas, Melo ou Campos. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Uma das famílias mais nobres e antigas da Península Ibérica. De origem castelhana, proveniente da Vila de Ferreira, no Reino de Castela. A pessoa mais antiga, ao usar este apelido, fora Dom Álvaro Rodrigues Ferreira. Que viveu por 1170, sendo ele senhor de meilas e um rico homem. Registros ainda apontam Dom Fernando Álvares Ferreira, o qual viveu em Portugal, no Paço de Ferreira, situado na freguesia de São João de Eiris, conselho de Aguiar de Souza. E fora fiel servidor de Dom Sancho I, e dele recebera benefícios e propriedades. De sua linhagem, provém os ferreiras de Portugal. Há teorias que os ferreiras provém de mestres ferreiros. Contudo, não existem comprovação genealógica quanto a este fato. O mestre trovador, Manuel de Souza da Silva, lhes dedicou a seguinte quintilha. Em Vila Verde de Airis, junto do Rio Ferreira, foi a morada primeira, da progenia que se diz, dos Ferreiras Verdadeira. Os ferreiras usam em Portugal as seguintes armas. De goles, com quatro faixas de ouro e com timbre, um avestruz de sua cor, com uma ferradura de ouro no bico. Os ferreiras da Espanha usam as seguintes armas. De goles, com duas caldeiras de ouro, uma sobre a outra. Bordadura cozida de goles, carregada de doze caldeiras do segundo. A predominância de pinturas em ambos os brasão, são o vermelho, ou goles, e o ouro, o qual representam, respectivamente, trabalho e riqueza. Assim, simbolicamente, demonstra que a família ferreira necessitou de árduo trabalho para fazer sua riqueza e influência. O avestruz do timbre dos ferreiras de Portugal e as caldeiras de ouro, representam tanto a fartura, como a linhagem forte e duradoura. A ferradura dourada, com as pontas para baixo, demonstram que a boa sorte e riqueza da família, será uma dádiva herdada a toda a linhagem. Se você tem alguma sugestão para futuros vídeos de famílias, deixe em nossos comentários. E não percam nosso próximo conteúdo, onde iremos resgatar a Era Iboriana. Tchau. 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 Tchau.